Vou colocar uma ratoeira no alto do edifício Pra pegar uns aviões passando com muita zoeira Sem ligar, sem atenção É turbando o som no alheio Fazendo muito estupício Das antenas de TV Vou fazer uma bela rede De fazenda colorida Pra pegar uns pensamentos Que por aí vão Sem rumo, atrai com medo Separando eu de você As casas de cobertura São comigo eu já sei Já que o chão tá ocupado Se assome nas alturas Pensando que assim se consola São bando de canário Fez numa vela gaiola Tudo isso não faz inveja Pra quem vem lá do sertão Bicho de qualquer qualidade Soutinho na fridão Jardim na frente da casa Cantando no galho Vou colocar uma ratoeira no alto do edifício Pra pegar uns aviões passando com muita zoeira Pra pegar uns aviões passando com muita zoeira Sem ligar, sem atenção Perto do bão, só no alheio Fazendo muito estupício Das antenas de TV Vou fazer uma bela rede De fazenda colorida Pra pegar uns pensamento Pra pegar uns pensamentos Por aí vão, amor Eu sigo com atrevemento Separando eu de você As casas de cobertura São do rico eu já sei Já que o chão tá ocupado Já sobe nas alturas Pensando que assim se consola São bando de canários Preso numa bela garola Tudo isso Paz e linda Pra quem vem do sertão Bicho de qualquer qualidade Soutinho na fridão Jardim na frente da casa Cantando no galho Eu vou embora daqui Eu vou embora daqui Eu vou embora daqui Eu vou embora daqui